Chega pra cá, Taminhão, Taminhão Assim ó, chama Chama, chama Fim de semana de novo, eu tô no meio do fogo Na maior condição, o melhor condição Aqui só tem alegria, eu gosto dessa folha Essa é minha paixão, essa é minha paixão Eu danço, tomo cerveja, eu frito, sobo na mesa Eu agito a galera, eu agito a galera Tô louco pela alegria, de olho na gatinha Mãe, mãe morena me esperando O povo todo pulando, o povo todo gritando Mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom Tá todo mundo colado